Na matemática No meu desejo Eu sempre quero mais um, mais um, mais um beijo Na matemática No meu desejo Eu sempre quero mais um, mais um, mais um beijo É assim Vou vivendo na natureza Selvagem Dessa paixão Que é o império da beleza Que é ferro e é fogo Que é barra pesada Pro meu coração Na matemática No meu desejo Eu sempre quero mais um, mais um, mais um beijo Sempre ali Sempre ali No meu caminho Quero sentir Todo o seu carinho É assim Vou viver na natureza Selvagem Mais um, mais um, mais um, mais um beijo Na matemática Não Eu sempre quero mais um, mais um beijo Obrigado.